E aí, meus irmãos, tudo beleza? Eu sou um do Sonic, mas pode me chamar de Atel, e eu vim fazer um vídeo análise do Sonic Infinity DX 2.0. Bom, o jogo já diz que não tá tendo mais atualizações igual o outro jogo, que é o básico, que é o Sonic Infinity apenas. Então, mas eu vim fazer um vídeo análise porque eu percebi que o jogo tá com bugs. Então, vamos pra análise, mas antes eu preciso falar as duas categorias que tem nesse vídeo. Então, as duas categorias desse vídeo é a não bug, como eu considero a não bug, como um bug que eu considero que não é um bug, e o bug, que é o bug, bug. Então, vamos pro vídeo. Bom, como vocês podem ver na descrição do mapa, não tá sendo mais atualizado, como vocês podem ver aí na descrição do mapa do Roblox. Então, agora vamos aos queridíssimos e queridos bugs do mapa. Bom, primeiramente começamos com o primeiro bug, e esse é o que eu mais vim no mapa, por causa que o Sonic tá quebrando as leis da gravidade. Completamente, parece o Sonic 4 episódio 1. Segundamente, o bug de ficar preso no negócio lá da Green Hill. Mano, esse bug, eu odeio, porque você não consegue mais sair, você tem que ir no respawn, cara. Eu odeio você, bug! Terceiramente, o terceiro bug. O bug é quando você morre e você fica numa tela onde você não tem mais nada, você não tem pelo menos o Sonic na animação de morrer. Mas assim, esse bug eu vou considerar como um não bug. Tá, ok, eu tirei essa foto aleatoriamente, porque tinha acontecido um bug, e também porque eu esqueci de falar que tem bugs rápidos que acontecem no mapa. Mas esse eu tirei foto aleatoriamente, então eu não preciso colocar em uma dessas categorias, eu apenas tirei aleatoriamente porque tinha acontecido um bug rápido. Bom, chegamos ao nosso último bug, e ele é o quarto bug dessa lista, e eu tenho uma coisa a falar pra vocês, porque esse vídeo tá se repetindo por causa que ele deu bug. Sim, ele deu bug, ele deu um negócio de parar porque eu gravei com o mobzinho. Mas eu só vim falar que o resultado aqui uma vez foi e outra vez não foi. Bom, gente, esse foi o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa o vídeo de notificações pra não perder nenhum vídeo. E valeu! E por que você ainda continua assistindo?